Olá galerinha, me senti de moto com vocês aqui mais uma vez Já buscando clientes É a Idilza? É? É a Idilza? Não? Deixa eu ir mais pra frente aqui, obrigado Isso, bom dia Pronto Pode ir? Lado direito ou esquerdo? Vou ter o lado direito Obrigado, viu? Obrigado Finalizando a viagem a Idilza Tranquilamente E é isso, Arapeze Hoje é videozinho, né? Véspera de ano, galera Véspera de ano, mano Pra mim é véspera de ano, né? Vocês vão estar assistindo aí Ó, meu flash não tá habilitado, mano Eu não vou aceitar flash porque não conta pra missão, né? Pra vocês já vai estar sendo um ano novo, né? Pra mim é véspera que eu tô gravando no sábado Adiantar o material pra vocês, né, galera? Bora ver se vai dar bom aqui as corridinhas, né? Essa véspera de ano, né, cara? Porque Tô com expectativa de terminar isso aqui o mais rápido possível Essas missõezinhas aqui Falta 12 corridas, cara E vou tentar fazer o mesmo estilo do vídeo passado, né? Como os ruxadões Beleza, cara? Tô deixando carregando as outras duas baterias lá em casa Caso descarregar essa daqui A gente... Eu pego lá e partiu Finalizar essas corridinhas aí, mano Bora que bora Assim que tocar a boa aqui eu volto, velho Sem enrolação hoje Faltam 12 corridinhas aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês Quanto há de sinal Ó Falta esse daí, ó Entendeu? Simbora, rapaz Só o sucesso Tocou a boa aqui, rapaziada 5KM, 7 e pouco, né? Só que... É pra onde? Deixa eu ver aqui Tem que dar uma volta, né? Dá a volta por aqui, ó Acabei de entrar aqui na ruazinha Vou dar esse balanzão Dá pra ir por aqui, né? Só esperar fechar o sinal ali pra eles Que dá pra ir tranquilo, né? Buscar a Luana Pronto Vamos lá Olha lá, rapaziada Já chegando aqui Fazendo o retorno A Pedrópolis Cabral, né? E ela tá ali na... Onde já vim Diversas vezes aqui com um amigo meu Ali é Olá, Luana Bom dia Dirija-se ao local de destino em Travessa Francisco Monteiro e 6 do Mar 500 metros Dirija-se ao gerir Dragões do Drão Obrigado Muito legal Vire à direita entre a reta do Circo Monteiro Você chegou ao seu destino Tá Formada Eu tava felizando Finalizei aqui rapaziada Mas eu aceitei um flash sem querer Eu achava que era uma corrida normal Não vale a pena isso aqui Muito longe Bora lá 7,55 né Bora em busca da terceira cliente Ou cliente de hoje né Terceiro ou terceira Eu não vou pegar flash Eu já desabilitei o flash cara Mas tá tocando o flash né Ninguém deve tá querendo pegar mano Eu quero fazer missão O flash não conta né Aqui na feirinha do Guamã Não aqui é Jurunas né Acho que é Jurunas aqui Bora embora Quem quiser chamar que chame logo Não sendo flash né papai Cara eu furei meu pneu Eu juro pra vocês Foi por aqui ontem A noite Foi por aqui velho Porque depois que eu saí dessa rua aqui Que eu ia pegar João Paulo ali Eu senti Eu senti na João Paulo Comecei a sentir o pneu meio Sabe Cambaleando um pouquinho É cara Três vezes já esse pneu Pelo amor de Deus Vou ver se Se eu troco né mano Esse ano que vem aí Não for afetar a garantia Nada Da moto né Talvez eu coloque um pneu Um pouco maior Entendeu E E troque né Esse negócio de pneu de câmara Não presta não mano Já foi seu tempo que andava de bike né Eu gosto de andar de bicicleta galera Mas Putiz grila né Esse negócio de ficar furando pneu Muito chato Eita lombadinha Eu sempre passo nessa lombada Assim Pior quando tô com passagem É que nem o short que eu postei lá Pessoal Falta voar Às vezes Porque a lombada é invisível Vocês viram Toda vez eu esqueço Ainda mais à noite E bora lá caçar né Minerar mais uma corridinha aqui ó Simbora papai Olha lá rapaz Tocou a boa aqui Corridinha Felipe Eita Deu pau no carro ali Bora buscar o Felipe Felipe meus irmãos Olha que hoje só quero fazer dinheiro Vocês já me ouviram o ano todinho né Conversando Batendo papo Papo furado Às vezes né Tem gente só quer saber de Ver pegando passageiro e deixando passageiro né Esse vídeo aí de ontem e esse de hoje cara É só nessa pegada aí que eu quero fazer ruxadão mesmo né De puxar as corridas Eu nem vi se era direita ou esquerda Eu acho que é na direita que ele tá Felipe Local de batida de Felipe e a direita É na parada ele falou Na parada por favor Na parada por favor Olá Felipe né Isso Bom dia Dirija-se ao local Só pra dar dinheiro pra eles Tire a esquerda Na rua São Miguel Depois tire a direita Na travessa 9 de janeiro Tire a direita É nossa personagem de janeiro Onde é? Onde é? Olha ali na frente também Ah tá Onde é? Obrigado, Feliz Ano aí Olha a dinâmica aparecendo lá na cidade velha De novo, né? É pra lá que eu vou Bora lá, papai Quase finalizando aqui, ó Viagem tranquila Falta mais duas corridinhas aí Pra finalizar essa primeira etapa, né, mano? Espero que toque logo E hoje estou na correria Correria pura, papai Se você tá aí até agora, mano Não esquece de deixar teu like, mano Se inscreva no canal se você não for inscrito Ajudar aqui a fortalecer o canal, né? Batemos aí a pequena meta que eu tinha, né? De dois... Opa! De novo, flash, mano E sabe o engraçado? Que só é flash de três e pouquinho, né? Poxa, se fosse pelo menos Aí pra levar lá pra Marambaia logo Ganhar uma graninha, né? Aí corrida curta eu quero fazer, né? Eu faço logo pra fazer a missão Mas flash, mano Não vai nem contar pra missão Mas pra ganhar três e cinquenta e pouco Ah, pelo amor de Deus Bora reclamar Bora reclamar Que só assim pra ver se a OB troca Essa taxa mínima dela aí, mano Fuleiragem, bicho Eu não me contento, mano Com essa taxa Te juro Não me contento, não Poxa Nenhum mototáxi Nenhum mototáxi cobra mais uma taxa dessa, mano Três reais pra pegar passageiro Não tem, mano É quatro, cinco reais hoje em dia, entendeu? Aí a OB não Quer pagar a gente três e pouco Porque ela não quer Fazer de mão, né? Da taxa dela Que ela não é besta Ela cobra aí cinco e pouco pra pessoa Né? Aí quer tirar um e pouco dela Ah, é muito esperta mesmo Enfim, né? Bora lá buscar Vou aqui pra essa dinâmica aqui, ó Cidade velha A parede parte Belém, né? Simbora Olha aí, rapaziada Só foi o... Só foi o desligar a câmera Que tocou Vou entrar aqui, ó Só foi o desligar a câmera Tem 600 metros no local de batida do Diego É do Diego 600 metros pra buscar o Diego Bora Só foi... Eu desliguei e tocou Aí eu liguei de novo Vamos, Diego Depois da do Diego Vai faltar uma corridinha só Pra fazer a primeira etapa da missão Que infelicidade Agora depois de meio-dia Meio-dia e meia, né? Já é uma hora da tarde Bateu uma hora agora Tá bom Começou a gerar um pouquinho O Diego tá aqui na feirinha Aqui é a feira do Guamá Agora é a feira do Jurunas, eu acho Eu sempre confundo, às vezes, né? Olha lá Local de batida de Diego à direita Pra vocês aí vai estar sendo o primeiro videozinho, né? Do ano, velho Felicidades Ele tá aqui no supermercado, né? Eu acho No ponto Portugal, quer dizer Pra ver se é ele aqui, né? Ô, é Diego, né? Isso Qual o código, meu irmão? 5827 5827 Dirija-se ao local de distinio E o distrito e o biófito de Maraciel Via direita na rua do Guim do Rio E o cara pede 15 Onde tem que ficar? É? Onde tem que ficar em que ficar? A ver, a fita Que ficar em que ficar em que ficar? Eu acho que só É um o tempo Não sei Olha, vai ser Vila direita na avenida que revela o poder Vila direita na avenida que revela o poder depois do fim do Diego Obrigadão, viu? Feliz ano aí É isso rapaze, só falta mais uma para fazer a primeira parte da missão Aí sim, mano, cadê a dinâmica daqui, hein? 4,10 É, essa viagenzinha valeu 4,10 Foi de boa, né? Eita que o celular tá 36%, né, mano? O taxista tá bem atrás de mim aqui Deixa eu estacionar mais pra cá Porque você já sabe, né, mano? Só de tá ligado os dados móveis e o GPS O celular já dá uma descarregada bacana, né? Aí eu tô usando a caixinha Bluetooth aqui pra ouvir o... Eita, preula, coqueiro Não vale essa viagem, ó Tá pagando nem um real por KM, né? Pelo amor de Deus, Uber Tamanho é a véspera de ano aí, tá? Quer pagar menos de um real por KM pro cara, mano? Sacanagem, né, velho? Sabe quanto os caras tão vendendo um balãozinho desse aí, ó? 20 reais, tá? Ah, doido Comprar quem quer, né, mano? Pra lá, pra onde eu vou Eu acho que vou pegar a mão do KUZ aqui mesmo E aí eu dou a volta Pra ir pela DOCA, né? É, vou fazer isso Eu vou entrar nessa próxima lá E bora buscar mais missões, né? Mais corridinhas Olha aí, a rua tá meio deserta, ó Não tem ninguém Manhã, no domingo No caso, se vocês estão vendo isso, no domingo, né? Mas pra mim... Enfim, no domingo Eu vou... Fazer iFood, cara Provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui Eu vou estar fazendo iFood no domingo, entendeu? Porque domingo o iFood vai pagar 4,50 mais por rota É, aí eu vou pro iFood, né? Aí dá bom 4,50 a mais Fora a dinâmicazinha que deve ter Pode ter, né? Por causa do... Vai ter pouco entregador, mano A gente sabe que vai ter... Vai ter pouco, né? Mas perto do... Nunca vi a... O iFood paga 4,50 aqui em Belém, mano Nunca O máximo que eu já vi foi 3 reais Pra moto, né? Moto e bike Nunca vi 4,50 Então, bora ver se vai dar bom, né, galerinha? Eu tô agendado Das 11 até as 4, 5 da tarde Sei lá Ai, domingo, né? Espero que dê bom, galera Acho que vai dar pra tirar uma graninha bacana E bora caçar mais aqui Corridinha na Uber Chama, ubezinha Chamou uma aqui, velho Vou pegar Não vou pensar, não Galeria é lá depois do shopping, né? Bora É a Thaís Estou a caminho, ó Não vou pensar muito, não Com essa corridinha dela aqui Vai ser a última pra completar essa primeira etapa, né? Ganhar, acho que, 18 reais A mais, né? Graças a Deus Tá tocando Tá tirando de Thaís É a esquerda Vou dos 48 É aqui, é? Acho que tô entrando na rua errada, mano Tô entrando na rua errada É a outra rua Olha lá Entendi, ela ficou me olhando Tire à direita na rua dos 48 Depois local de partida de Thaís É a próxima aqui, papai A mulher achou que eu ia estacionar lá, né? Que ela falou Não, vou botar um caminhão, não sei o que mais aí Ela ficou me olhando Local de partida de Thaís Galeria é aqui, ó A saída da galeria, né? Thaís, quer dizer Cheguei Cheguei Tô indo Hora que o solzinho tá brabo Acho que nem é ela, quer ver? Ela tá vendo uma menina aqui Opa É, enquanto não entrar um carro aqui Tá de boa, né? Ah, Thaís Sorte toda Isso Bom dia Opa Tudo bem Oi? Não entendi Só um pouquinho lá pra frente Ah, tá Tá Opa Aí A Opa 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 I Não Não Vamos lá. Vamos lá. Vire à direita em Avenida Conselheiro Fusado. Vire à direita em Lua São Silvestre. Vire à direita. Vire à direita em Lua São Silvestre. Em seguida, vire à esquerda. Mantenha à esquerda para a Rua São Silvestre. Em seguida, vire à esquerda em Passagem Marabá. Vire à esquerda em Passagem Marabá. E em seguida, vire à esquerda em Passagem Marabá. 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 Em 100 metros. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda em Passagem Marabá. Poxi, mano. É aqui mesmo, né? É. Essas voazinha. Voa não, é uma passagem. Vire à esquerda em Passagem Marabá. Cavaquinha. Eita, pregura. Ó, Lombadinha mostra. Em 100 metros. Vire à direita em Lua São Silvestre. Em seguida, vire à esquerda. Da lombada da peste Égua Pronto De volta Pras ruas E let's go rapaz Caça mais uma corrida aqui Mais uma não, mais cinco Pra fazer essa segunda etapa aqui Tô com uma corridinha aqui Mas cancelaram né Tô indo aqui pra dinâmica Novamente Tá se concentrando aqui nessa área da cidade velha Tem um shopping Tem uma feira lá Tem um comércio Pra gente movimento pra cá Chama a dona Uber Chama a dona Uber Quase chegou na dinâmica Quase Bem aqui nessa regiãozinha da nove né Dois e cinquenta Espero que chame logo Começando a bater a fome já Peguei essa aqui velho Dirija-se ao local de partida em Travessa Padre 735 Trezentos metros pra buscar E cinco pontos Alguma coisa pra deixar né Por sete e pouco Simba hora Gabi Já mandei pra ela que tô a caminho Já Estou assegurado né Eita sol bom mano Espero que eu continue assim Até a hora que eu consegui fazer minhas Minhas viagenzinhas aqui né Faltam oito mano Pra terminar Eita Com essa aqui vai faltar só Sete depois né Ui papai Tô feliz Tô feliz Vai buscar a Gabi aqui Não sei se é na lado direito Ou lado esquerdo A direita Poxa Deixa eu passar A gente lá tá aqui ó Festas né Encontro com o Gabi Olá Gabi Boa tarde Dirija-se ao local de destino em Mundo da Loja Mundo da Loja Tá Tá Mundo da Loja o 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 Tá. Foi no cartão, né? Isso, no cartão. Só me confirma o valor que eu tenho pra cabra. Tá. Deixa eu só atualizar aqui que eu vou receber. Olha, dê uma olhadinha aqui. Vai aparecer na tela. Só carregar. Aqui em cima vai aparecer. Ó, R$7,98. Tá bom, meu amor. Obrigada, tá? Feliz ano! Olha a dinâmica atorando. Na verdade eu dei um valor. O valor que eu dei pra ela foi o que eu recebi, né? Mas não foi o valor da corrida. Ou foi? Não, a OB cobrou um valor dela, né? Tinha de grila. Bom, é isso. Agora que eu me toquei. Era pra eu ter aberto aqui... Já sei o que era pra ter feito. Era pra ter aberto essa corrida e visto o valor integral, né? Sem o valor da Uber. Ou sem o valor que eu recebi. O valor integral. Caramba, velho. Ó, qualquer coisa ela se resolve com a pessoa lá. Ela fala... Não, mas aí é esse valor aqui. Não, mas ele me mostrou esse. Eita, causando intrigas. Logo no primeiro dia aí do ano pra pessoa... Ai, meu Deus. Não foi intencional, viu rapaz? Bora, mano. Dois reais de dinâmica aqui. Cadê as corridas? O mapa tá lindo, né? Começou aqui, ó. Essa área todinha aqui tá top. Só não tô vendo corridas. Eu não sei. Eu só tô seguindo esse busão aqui, mais ou menos. Agora, ó. Tá, me achei já. Tá um pouquinho perdido. Na dúvida, sigo o busão, né, mano? Eita poeira que tá. Subiu agora. Bem... Vou esperar a dona Uber chamar aqui. Deixa eu ver quanto a bateria tá na metade. Tô conseguindo administrar bem aqui uma bateriazinha, né? Eu tô conversando um pouco. Bora, galerinha. Só falta mais... 4, 5, 6, 7 corridas, né? Graças a Deus. Simbora. Opa. 3.8KM, mano. Mais 700 pra buscar. Top demais, galera. É a dinâmica de dois reais, né? Tá salvando. É o gera do ano novo. Deixa teu like, papito. Se você ainda não deixou, não esqueça de se inscrever no canal, meu amigo. Acompanhar mais viagenzinhas aqui na UberMoto. 99Moto eu faço também, viu? Se você é novo aqui no canal. Faço Uber, faço 99. E iFoods. Começando a agendar mais horários no iFood, entendeu? Vai ter um videozinho explicando a nova dinâmica aí, mano, que vai sair nas cidades. Tá top, tá top. Agora eu vou dar uma... Dar uma chance pra... Deixa eu dar uma... Mariane aqui. Estou a caminho. Dar uma chance aí pro iFood de volta, né? Bora ver se vai dar bom mesmo. Mano, o celular tá pegando fogo, bicho. Um bombeiro. Ok. Ok. Ah, muito engraçado essa mensagem. E é isso que eu acho legal da Uber, né? Que é... Tem o... Essa mulher do mapa aqui, ela lê, né? A mensagem do passageiro. Não preciso ficar me preocupando com... Tipo 99, né? Só chega notificação e às vezes eu nem vejo mensagem, mano. Que até no meio da rua tá... Tem que estar prestando atenção aqui na rua e ficar lendo mensagem do passageiro é complicado. Tem que ter um metro local de partida de Miriane e a direita. Ah, é aqui não. A Uber já lê a mensagem. É... Se fosse assim só faltava esse 99, ia ficar top. Caramba, olha aí, mano. A chuva tá se formando já, né? Se Deus quiser eu termino antes de... De começar a chover. Não trouxe meu papel filme pra enrolar aqui o celular. De qualquer coisa eu passo em casa pra terminar, mano. Tem dessa não. Vou buscar aqui a... Mariane. Ela tá no hospital. Hospital Rio Mar. Apivida. Ai... Assim que conseguir uma corrida perto de casa... Vou pegar minha outra bateria. Mas não vou colocar a rota não. Vou deixar rolar aqui, mano. Sozinho tá mais. Minha fome também começou a não bater, mano. Só vou comer... Contaminar essa remissão da Uber aqui. Essa é minha recompensa. Um minutinho pra chegar nela, né? Sinal que dá um mirante e demora, velho. Aí... Let's go, Mariane! Esteja apta, hein? Local de batida de Miriane à direita. Aqui, ó. A peivida, bem aqui, ó. Moça de vestida aqui. Olá! Mariane, né? Meiriane. Meiriane, desculpa. É... Dirija-se ao local do destino em Passado de Santo Antônio... Peixote. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, feliz ano Isso aí rapaziada, estou na pedreira Eu não sei se vou ter oportunidade melhor do que essa De pegar a bateria da minha câmera, entendeu? Eu não estou tão perto assim, estou uns 2km de casa, né? Estou perto, estou perto Aqui a dinâmica, olha a dinâmicazinha, está legal, pai Olha lá Meio uma churuquinha, mas é melhor do que nada, né? É o que eu sempre digo É melhor do que nada Dinâmica significa que tem corrida Então Melhor pra gente, né? Ai, deixa eu ver como é que está a bateria aqui, mano Opa Corrida de 4 e 83 2km e meio Uh, corrida tranquila essa aqui, mano Marlon Estou a caminho É isso mesmo que eu quero, mano Quero fazer corridas rápidas logo Essas coisas de 7 reais também são boas, mano O dinheiro aparece na tela, né? É, como a galera fala aí A gente não gosta de fazer as corridinhas porque Fala que demora muito ver o dinheiro na tela Mano, mas Às vezes eu paro pra pensar, né? Tem dia, tipo, essa semana, né? Passada Essa semana passada foi tão fraca, mano Que Eu estava pegando as corridas curtas, por quê? Mesmo sendo 3 e 67 3 e 80 Porque às vezes tu fica só andando na rua, né? Eu, por exemplo, eu estou falando que No meu caso, eu não gosto de ficar parado, né, galera? Ficar parado assim no canto esperando Eu não gosto Eu fico em movimento, cara Não gosto de ficar parado, não Andando mole, né? Tá doido? E viria à direita na avenida Tem a do milhão, né? Ah, na próxima só Então, mano No meu caso vale a pena Porque em vez de eu só ficar Andando aleatoriamente Gastando gasolina aí Melhor eu estar ganhando Essa taxa mínima aí, né? É, melhor do que nada E aí, às vezes Quando eu estou encerrando A corrida curta Aparece uma corrida boa Entendeu? É Cadê o Marlon? Tá lá na frente Eu acho que dá pra gravar mais umas Eu acho que dá pra encerrar Essa segunda etapa da missão aqui Sem pegar bateria, mano Bora ver Se eu falar menos Dá pra fazer esse ruxadão aí Só pegar o Marlon aqui Já desligo a camerazinha Bora ver Eu nem vi pra onde é que eu ia mais ou menos Eu sei que é aqui na pedreira mesmo Eita, regue do olho Cadê o Marlon? Onde é que eu cheguei aqui? Tu sim E onde está o Marlon? Ai Tem que falar de vez em quando aqui Pra não Dar direitos autorais de música, né, mano? Logo tu sim O Marlon tá por mim aqui, mano Ah, cadê? Aspo Mairi Aspo Mairi é aqui, ó Tá muito sol, rapaziada Nem pra enxergar direito Bora, Marlon Tá preso aí dentro, né, mano? Ô, Marlon, hein? Isso Boa tarde Boa tarde Nói, ó Vamos lá. Onde é? Está naquele carro aqui. Foi no cartão, tá? Obrigadão. Feliz ano. Dinâmica de 2,50, né, rapaziada? Vou aproveitar que eu estou aqui na pedreira, mano. Vou buscar outra bateria, beber uma água, né? Reabastecer, rapaziada. Para meter ficha aqui, vai faltar só duas... Cinco corridinhas. Ô, meu pai. Olha que boa hora, rapaziada. Segura aí que está dando bom. Alô, pessoal. Inicente de moto com vocês aqui. Voltando, né, rapaziada? Olha aí. Eu não... Cara, deixa eu te falar. Eu tirei 30 minutinhos para almoçar. Mano, muito rapidinho. Olha aí, ó. Muito rápido, cara. O tempo fechou, velho. Do nada. Vocês já estão vendo aqui, né? Já embalei. É, mano. Se chover, pode chover. Falta cinco corridinhas só, mano. Aí tu acha que por causa de cinco corridas eu não vou deixar de fazer a missão. Tá bom. Vou sim, papito. O celular já molhou mesmo, né? Já queimou o áudio aí com a outra chuva que eu peguei. Eu estou indo lá para o centro, né? Que vocês não vão enxergar nada aqui. Porque realmente o filme, né? Ele piorou aqui mais ou menos a visualização. Por isso que eu estou com a caixinha aqui. Eu espero que a caixinha dure, velho. Porque se tocar aqui eu não ia ver direito, não. Tá muito... Não dá para ver nada. Ai, velho. Eu só espero fazer pelo menos umas três aí. Sei lá, né? Antes dessa chuva. O máximo de corrida possível antes da chuva. Se for para fazer alguma com a chuva, que seja só uma ou duas, no máximo. É. Que aí eu só faço voltar para casa. Tá lindo e tá belo, né, mano? Eita, a mulher correndo ali. Por que já? Não entendi. Olha, olha, olha. Cuidado. Ai, caramba. Essa parte tá meio deserta, né, velho? Bora do nome. Eu tô me aproximando da dinâmica. A dinâmica tá acabando, né? Ô, fuleagem. Deixa eu ver se tá conectado aqui, mano. Tá conectado a caixinha, né? Tô vendo quase nada da tela, rapaziada. Quando eu tocar aqui, eu vou dar uma olhada mais ou menos o valor, mano. Se for acima de 15 reais pra cima, já sei que é lugar longe. Eu não vou aceitar. É, porque vai demorar. A corrida demorar, né? Eu quero fazer logo essas cinco aqui e me livrar logo. Assim que tocar aqui, eu volto, mano. Já troquei a bateria. A bateria está cheia. Coisa boa. Bora lá. Tocou aqui, rapaziada. Tocou aqui, rapaziada. Tocou aqui, rapaziada. Lá no shopping. Ô, o volume tá baixo, ué. Tire à direita na avenida do fundo de São José Francisco. Ih, bora fugir da chuva. Quem é que vai comigo pegar essa chuva agora? Tire à direita na avenida do fundo de São José Francisco. Depois tire à esquerda na rua Ode Almeida. Essa caixinha tem que durar, mano. Porque não dá pra ver nada daqui, mano. X de grilo. Olha quem vai pegar a chuva comigo. Ou não, né? É o Madison. É, Madison. Estou com a minha. Espero que você esteja pronto pra pegar uma chuvinha básica, né, Madison? Ai, meu Deus. Olha aí. Tá prometendo, mano. E eu tô animado. Não tô animado pra pegar a chuva, né? Eu tô animado pra finalizar agora essa missãozinha aqui, velho. Já estou com... Caramba, eu vi que... Eu tô com 60 reais, eu acho. Não olhei direito. Finalizar aqui, eu vejo. Ele tá ali no shopping, ó. Shopping Boulevard. Espero que você esteja pronto para se molhar, Madison. Madison. Eita, que o semáforo aqui tá... Ó, tá amarelinho, né? Não tá atualizando. Bora lá, Madison. Esteja aqui, por favor. Me ajude a te ajudar. Mais pra frente aqui, né? Como é que tem que fazer? Nova mensagem de Madison. Estou chegando. Ah, Madison. Não faz isso na hora da chuva, Madison. Daqui cheguei. Olha aí, ó. Olha a popzinha ali também. Queria fazer mais umas três corridas antes da chuva. Não sei se vai dar, não. Tá firme? Já? Agora, Madison. Não sei se vai dar, não. E aí, a ponteira? Tá, mas, gente? É, mano. Deixa eu te dar, não sei se vai dar. Deixa eu te dar, não sei se vai dar. Deixa eu te dar. Cheguei rapaz de branco ali. Vai pegar a chuva junto comigo Ai, Deus Ele tá do outro lado da rouba Que a gente tá andando pro lado daqui Mate só Opa 2.9km Pode ir Depois vire à direita Na rua Tiradente Vire à esquerda No passagem de júlia Mas eu vou levar Então pra fazer um passagem de júlia Vamos lá Não sou só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você chegou ao seu destino. Onde é? Aqui. Deu pra chegante da chuva. Feliz ano aí. Olha teu boné aqui, ó. Valeu. Vamos lá, bebês. Vamos meter marcha, rapaziada. Faltam aí mais 4, 4, 4 corridinhas, mano. Muito obrigado aí se você tá acompanhando essa jornada aqui, velho. É porque vocês aí já tem uma noção de como é que funciona, né? Eu toda vez eu gosto de ficar deixando pra última hora. A gente diz assim, né? Podia ter feito ao longo da semana um monte logo, mas... É... Às vezes acaba não dando pra fazer. Aí eu também faço 99, às vezes vai um iFoodzinho, né? Às vezes dá pra fazer todas as corridas de uma vez na Uber. Pra quem tá chegando agora aí no canal, mano, seja muito bem-vindo novamente. É... Lembrando... Eita, eita, caramba. Eu não gosto dessa rua, velho. É... Lembrando que... Os aplicativos, né? Pra mim são renda extra, beleza, rapazi? É... 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 É doido, vou sair dessa rua. Vou pegar aqui. Para e quiser aqui, é melhor. Eu ia direto lá, mas é... Cheio de bloquinho também. Não é muito bacana, não. Bora lá pra dinâmica. Só falta 4, velho. Tô com fé de que vai dar antes da chuva, hein? Bora lá. Voltar aqui eu volto. Ô, voltar aqui eu volto, né? Tocar aqui eu volto, né? Ih! Ah! Segura na popzinha. É, meus amigos. Mostrando aqui diariamente que você consegue fazer os aplicativos na pop, mano. Não tem choro. Só não faz dinheiro quem não quer. Simbora. Tá tocando, mas não sei pra onde é, mano. Putz grila, não ia, não. Não ia, não. A dinâmica lá perto do shopping sumiu, né? Daqui da cidade velha. Por isso que eu tô indo de novo lá pro Guamajá. Pra Doca. Sumiu! Mas essa aqui não ia, não. Quase 3 km pra buscar, eu acho, que eu vi aqui. Doida. Tô precisando de corrida, mas não é assim também, né? Eu acho que vou conseguir, rapaziada. Antes da chuva, mano. Falta mais uma pra conseguir a segunda etapa aqui da missão, né? Bora ver quanto de grana eu já tenho aqui. Quantos dólares? 67 dólares, eu acho que é isso. Abriu o sinal aqui, não consegui ver. Isso aqui protege da chuva um pouco, né, mano? Não vai te dar 100% de garantia, não. Mas é melhor do que deixar o celular exposto. Não dá pra ver nada, velho. Égua, cara. Vou ir na manhã da aranha aqui, né? Espero que toque logo uma aí. Só falta 4, velho. 4? Opa! É, falta 4. Olha aí, mano. Pra ver nada, velho. Nada, nada, nada. Fica na sombra. Flash, mano. Flash de 6. De 3,65, mano. Pelo amor de Deus. Já é o quarto ou quinto que me aparece aqui. Saber de flash. Tá desligado o flash. Ai, Ubezinha. Tu não faz isso comigo. Que eu te troco pela 9,9, hein? Lembrando que a 9,9 hoje... Hoje, amanhã, dia primeiro, né? Ela tá com 100% dos ganhos, né, galera? Mas eu quero priorizar aqui. Falta tão pouco, né? Pra concluir a missão. Eu acho que a grana que eu vou ganhar aqui da missão, né? Acho que vale a pena. Mas amanhã, domingo, dia primeiro, eu quero fazer iFoods. Pra quem não ouviu falar aí, vai ter taxa de 4,50 a mais por entrega, mano, no iFoods, dia primeiro. E eu já tô agendado, né, rapaz? Das 11 da manhã até 4 da tarde eu coloquei lá, que é onde tinha dois bonequinhos. Não, eu acho que não adianta eu ficar online com três bonequinhos, não. Que eu vou ficar mais tempo online à toa, né? Apesar de que eu preciso ter 28 horas online, mano, pra começar a contar o novo score que tá tendo aqui em Belém. E Curitiba, olha aí como tá o semáforo aí, ó. Tá meio avacalhado. Cadê a dinâmica dessa cidade, meu pai? São 3h15, né? Vai tá mais tarde, eu acho, né? Mas eu quero... Mais tarde eu quero tá na minha casa, aproveitando a galera lá. Jogar um videogamezinho. Entendeste? Assisti uma série, um filme. Que a vida não é só trabalho, minha gente. E olha que eu trabalho, né? Tenho carteira assinada. Isso aqui é renda extra. Mas que eu gosto de fazer. Mano, eu amo... Mano, tá doido, não tem como. Andar de moto é muito bom, né, velho? Eu amo andar de moto. Então, tipo assim, eu tô andando de moto ganhando dinheiro, cara. Cara, isso me dá uma empolgação. Vocês não têm noção, velho. E aí eu gravo aqui, né? Converso com vocês. Gosto de editar pro YouTube. É tudo, mano, massa demais. Experiência única aqui. E agora nesse ano 2023, né? Que vocês estão assistindo em 2023 agora. Primeiro videozinho aí. Tô mostrando, né, mano? Que dá pra fazer os aplicativos na popzinha, cara. Entendeu? Que dá pra fazer, cara. Claro. Tem gente aí que fala assim. Ah, mas aqui na minha cidade tem muita ladeira. Aí realmente, cara. Realmente aí tem que se pensar, né, velho? Se você pegar a popzinha pra fazer entregas, pode pegar. Agora, pra fazer 99 Uber, né, passageiro. Nessas cidades aí, o pessoal comenta que tem muita ladeira monstra, né? E eu sei que tem mesmo em São Paulo. Eu passei... Eu passei sete dias de férias lá em São Paulo. Esse ano passado, em 2022, né? Em período de maio, mais ou menos. Cara, o que tem de ladeira ali em São Paulo é monstro, né, mano? Aí, tipo assim... Claro, dependendo da região. Eu fiquei ali perto do Masp. Então, ali tem bastante ladeira, mano. Bastante. Mas dependendo da cidade, cara, você consegue fazer, entendeu? Tranquilamente, mano. Belém não tem muita ladeira. Eu acho que não dá nem pra se chamar, assim, de ladeira. Entendeu? Mas o que eu quero mostrar pra vocês... Se você não tem condições de comprar uma moto maior, mano... Né? Você consegue tirar uma popzinha. Né? Apesar de que todas as motos, hoje em dia, estão super caras, cara. Estão super caras. É incrível. E cada ano a mais... Foi uma coisa incrível que aconteceu nessa pandemia, né? Porque o pessoal falava assim... A única coisa que valoriza é casa, né? Casa, apartamento... São os imóveis, né? No geral. São as únicas coisas que valorizam. Mas a pandemia veio, cara... E quebrou esse paradigma aí, né, velho? Veículos em geral, mano. Subiram a tabela FIP, entendeu? Ficaram mais caros, sim. E eu vou me meter aqui nessa dinâmicazinha de 1 em 25. Que não é possível que não vai tocar nada. Faltando três... Faltando quatro corridinhas só, mano. Entendeu, rapaz? É isso que eu quero mostrar pra vocês agora nesse início de ano, mano. E eu fico muito feliz em ver comentários, né? Da galera que sempre coloca aí... Que às vezes parou o aplicativo. Ou então, sei lá... Tá meio desanimado de fazer, né? Uma renda extra aí e tal. Ou então trabalhar mesmo, né? E quando assiste meus vídeos, se sentem inspiradas, né? É, mano... Se eu tô aqui na popzinha... Entendeu? E tô fazendo, mano... Humildemente... Tomando todos os cuidados possíveis... Claro, isso é o básico, né, rapaziada? Tomar cuidado no trânsito... Entendeu? Não vou pegar passageiro e ficar correndo 70, 80, mano. Mesmo os que pedem pra eu correr, eu não passo de 60. É, mano... É minha segurança e a dele, né? Porque tem pessoas que não tem essa noção... De perigo. Mas bora lá. Continuar seguindo em frente... E fazer essas quatro corridinhas aqui que eu tô quase chegando na dinâmicazinha, ó. De 1 em 25. Eu quero apostar quanto que eu vou chegar lá e vai ter acabado essa dinâmica já. Poxa, mano... Só falta quatro. E a chuva já tá se dispersando, né? Graças a Deus. O celular vai deixar coberto aqui que não vai fazer diferença. Bora lá, pitos! Vire à direita na avenida do Ponte de Sousa Franco. Depois vire à direita na rua de Oremolho. Rapaz do céu! Demorou tocar essa aqui, viu? Vou te contar, mano. É 500 metros pra buscar e 700 pra deixar só, mano. Taxa mínima, né? Se vocês terem uma ideia, eu dei uma volta lá na Pedro Miranda, na Pedro Miranda... Na Marquês, né? Lá na Pedreira. Vixe Maria! E cheguei aqui na Doca, velho. Pra tocar essa mesma corridinha aqui. Pelo amor de Deus. Vou falar a verdade. Tô ficando cansado já. Cansado de ficar sentado, né, mano? Agora que bora. Vou buscar aqui a Márcia. A menina assustou a outra. Ah, velho. Bora lá, Márcia. Ela vai ficar aqui pelo centro mesmo, entendeu? Eu já vi que não vale a pena eu sair daqui hoje. Região de centro, Nazaré. Cidade velha, entendeu? Não vale a pena eu ir lá pra baixo, não. Só se for pra deixar mesmo passageiro. Não tem jeito, né? Só se for pra deixar, a gente tem que ir. Mas dar a volta lá, mano, não vale a pena. Fui à toa, né? Gastei 2 km à toa indo pra lá. O local de partida de Márcia é a direita. Tchim, tá ali. Isso, boa tarde. Vamos. Aproveitar que o solzinho tá bom. Pode ser. Tá certo. Bom que essa moto é baixinha. Eita. Eita. É, né? Complicado de subir, né? Não tem aquela altona, né? É. Tirem à direita na Avenida Generalíssimo Deodoro. A gente vai ver aqui. Tá. Tá. Tirem. E a esquerda não é passada em um pouco Tá Aqui né? Isso Ah Tá bom Tá bom Tá bom Pronto Sim foi no cartão tá Muito obrigado viu Feliz ano Obrigado Finalizar a missão aqui Bora ver se parece 4 de 5 né mano Vai ser 5 de 5 12 reais da missão Quantos dólares eu tô? 83 reais Faltam 3 missõezinhas Pra completar A minha missão né Que a minha missão de ano Era fazer essas missões da Uber aqui Vou cumprir Na raça né rapaziada Tá vendo engraçado quando a gente se prepara pra chuva né Olha aqui o celular todo empacotado Todo empacotado ainda Mas quem disse que tá chovendo né? Ai meu pai Bom Por precaução vou deixar aí Já tá assim mesmo Vai fazer falta Simbora mano Só mais 3 Espero que chame rápido cara Fiquei uns 20 minutos mano esperando Tocar essa última Não uns 20 não Mas uns 15 é Uns 15 minutinhos Tá galo duro rapaze Só porque eu quero terminar É porque esse horário também não é horário forte né Convenhamos Que horas são? Acho que é 4 da tarde já velho Não consigo nem ver Não 13 e 40 Vou voltar aqui pra dinâmica né Na doca É só lá que tá prestando velho Esse horário é só lá Nem que eu Tenha que ir lá e volto já um pouquinho Aí se eu ficar à toa parada assim ó Perder tempo né mano Tempo é Tempo é dinheiro Às vezes vale a pena Dar um passo pra trás Pra dar dois pra frente É Essa corrida foi rapidola né Vou nem contar pra vocês mano Vou deixar aí Vocês verem Verem Quão fácil foi né Bora meu bem Chame Vamos lá Chegar aqui Chamar de novo eu volto hein Só ruchadão Só ruchadão Só ruchadão Olha aí ó Outra corridinha né Mas essa aqui eu não vou não Palhaçada 3KM por 3,67 eu não vou Isso aí é palhaçada mano Tá doida Opa Olha aí ó 2KM por 4,7 Essa aqui eu vou Entendeu Dirija-se ao local de partida em rua Bernal do ponto 8291 Marital Oxe peraí que eu acho que eu Pra não passar da rua né mano Porque tá meio bugado o mapa aqui Vou fazer quase nada Vou fazer quase nada No shopping vou levar É ele marcou errado ó Bora lá que bom que ele avisou né Porque ele tava dizendo que tava bem aqui Aqui Ele colocou errado ó Tava dizendo que tava bem aqui nesse canto né Essa é boa Agora 3KM e 3,67 Tá pagando mais de um real? Tá mano mas Pelo amor de Deus Eu vou andar 2 por 4,10 Né Nossa sério Chape tá bombando hein Vai ver que o gera vai ser aqui hoje mesmo Vou te dar a volta por aqui de boinha Calma aí meu chapa Elton Vamos lá Elton Depois a gente vai faltar só 2 corridinhas Lá vem ele Não é isso aí não Deixa eu ver que eu cheguei aqui Cadê o Elton? Cadê o Elton? Pessoal tudo na véspera de ano aqui no shopping mano Esse menino mesmo ele tá perdido um tempo Não é ele não Bora Elton Pelo amor de Deus Tá difícil já conseguir umas corridinhas agora de tarde Mandar só uma interrogação pra ele aqui ó O câmera tá na metade né mano Vou gravar essa e umas 2 Vai encerrar o vídeo Vai dar 3 Chave de ouro mano Primeiro vídeozinho aí de 2023 pra vocês né Só alguém pode pedir pro Elton aparecer por gentileza Eu não quero cancelar velho Porque pra chamar a outra tô com medo de demorar entendeu Ainda mais tá faltando 3 corridas só mano E essa daí tá boa 2km só 4 e 10 né 4 e 9 Tá contando uns segundinhos aqui já 25 segundos mano Vou ganhar pela espera né Vou ficar aqui mano Não vou cancelar não É aqui se eu não Se eu não for aceitar Se eu for negar isso aqui vai demorar A chamar mesmo Mas antes de esperar Ganhar uma taxazinha Ia esperar de qualquer forma Se eu recusar Pô tô no shopping Pô tô no shopping Estou aqui meu irmão Estou aqui Ué Ué Já teve Boa Elton É isso mano Tudo bem Tudo bem Hã? Olha eu esperar aqui Tá? Tá? Tá fechado É Tava mais fechado Agora que deu uma Só apareceu de novo aí Eu também me deu Só pra lá Tá fechado Não sei se eu vou fazer aqui Não sei se enquanto o que eu estômá Isso vai olhar Calma Espero Pronto Valeu, boa tarde aí Feliz ano, isso Nariz aqui do Elton, né Dirija-se ao local de partida Em Globo Esporte Magazine E meu irmão que vem Ele tá em frente Que é Globo Esporte Mano, tá chovendo pra lá já Tô indo aí na tua casa Vou avisar O meu irmão Pra deixar na Portaria O brother vai pegar a minha bag emprestada, né mano Agora diz que eu enxergo alguma coisa aqui Deixa eu ligar pra ele aqui, né, melhor Só não vou ficar parado aqui, vai Eu acho que não vou me meter pra ele ir pra pedreira agora não, mano Deixa eu falar com o meu irmão aqui Que eu não quero ir lá em casa também, né Alô? Alô? Tá ouvindo? Deixa a minha bag Ele não tá ouvindo Rapaz, tava meio estranho, né Com a mão assim meio na cintura Tá doida, né Eu que não vou apostar não Eu vou já cancelar essa coisa da Uber aqui também, mano Porque eu não quero ir lá pra pedreira Você quer ir lá pro telégrafo, né E tá fechado pra lá, mano Se eu puder ficar aqui pelo centro vai ser melhor Tu me ligou? Deixa a minha bag Tô aqui pra doca Deixa eu cancelar essa viagem da Uber aqui, mano Que felizmente Não é nem pra pessoa, né Ah, merda Desculpa aí, cara Olha aí, ó 3,25 de dinâmica Não vou sair daqui, não Opa É pra onde isso aqui, meu Deus Será que é a mesma? Dirija-se ao local de partida em C&A Não, não é mesmo não É, mas eu não sei pra onde é Que não apareceu aqui o bairro Não apareceu nem o bairro Nem nada Bora lá buscar, né Putz, grilo, dá pra ver nada Tô passando mal pra ver esse negócio aqui, velho Você não vê nem o nome da pessoa Bora lá, velho Vamos finalizar a câmera aqui Larissa à direita Bora, Larissa Pelo amor de Deus Você é a penúltima pra completar a minha missão, velho Espero que não seja lá pro centro Lá pra pedreira Cheguei, velho Lá vem ela aqui Larissa Boa tarde Dirija-se ao local de destino em N Pedro Carneiro Onde está o local de destino em N 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 Dile é a direita Depois de destino em N Vamos ver que é o local de destino É aqui nesse prédiozinho? Por nada Frisando, tchau, tchau Ai, Noriça, bora lá, velho Só falta mais uma Só falta mais uma, galerinha São quatro e oito E o tempo tá fechando O tempo tá fechando E a dinâmica tá rolando aí, ó 7,90, corrida top demais, mano Dinâmica de 3,25 Acho que eu peguei Sussa, papai Caramba, tá com dinâmica de 4 reais Lá onde eu tava agora Peguei uma de 3, agora tá de 4 reais lá, né E só falta uma aí, rapaziada Uma corridinha, né, mano Pelo amor de Deus Cheio de manga aqui no chão Pra onde eu vou, pra onde eu vou Acho que eu vou voltar pra cá, ó Vou voltar Não vou pra pedreira agora, não Medo de ir pra lá E só perder tempo, né Quantos dólares já temos? Rapaziada, estamos com 95 reais, cara Graças a Deus No finalzinho eu vou mostrar pra vocês aí, hein Quanto tempo eu fiquei online, cara Hoje, né Pra fazer essa graninha aí Junto com a promoção Bora, bora, bora Bora voltar pra lá pro centro Que é a melhor coisa que a gente faz A gente garante uma corrida E sem pegar chuva, né Mais importante Eu nunca peguei tanta chuva, mano Como peguei todo ano de 2022 Juro pra vocês Pelo amor de Deus, mano E vai piorar, né Eu já comprei a capa de chuva, rapaziada Já comprei Só que é, igual Complicado, né A gente coloca a capa de chuva Pra não se molhar da chuva, né Da água, da chuva Aí a gente põe a capa Aqui em Belém abafado, ó Não tá chovendo agora Mas tá abafado, velho Tá muito quente, assim Abafado, sabe Não tá sol Mas o asfalto tá quente E aí tu põe a capa Tu passa mal, né, mano Tu não fica molhado de chuva Mas fica molhado de suor Ai, velho Por isso que eu tô optando Em usar umas roupas mais leves, né Só a calça que é moletom Mas pelo fato de ela proteger do sol E proteger minha busanfa, né Ela é mais macia, né Eu consigo ficar sentado Mais tempo, assim Tranquilo, né Se tivesse com umas calçadinhas aqui Mano, tá Ia tá sentindo já, velho Tô te falando Bora voltar pra cá Bora, meu Deus 1,75, velho Antes da chuva Antes da chuva Eu creio Bora lá, pessoal Regiê positivo, hein Iniciar o ano aí Com chave de ouro Pra ficar aqui eu volto, hein, mano Se Deus quiser não vai demorar, não Chamou, rapaziada 6KM, 9 reais Diriza-se ao local de partida Em Avenida Vistando de Souza Oito e Meia Trezo Marizal Mas é porque é 2KM pra buscar, velho Depois vai ser 4KM pra deixar, só E é pra deixar aqui pelo centro mesmo, né Que não tá chovendo Uhuhu Agora eu tô Mano, tô muito feliz, velho Na moralzinha, velho Parece coisa besta, né, velho Mas eu... Nova mensagem de Carolina Certo Certo Certo, Carolina Esteja No local indicado, hein Aguardando Aguardando Muito bem Seja um exemplo de passageira Passageira boa pra gente aí, né Abriu o Waze aqui Bora sinalzinho Quintino Bocaiuva Antes da chuva Eita Na contramão Sem capacete É Belém Só vê aqui Essas presepadas Bora Basca Carolina Um 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 Carolina Ai Tô aliviado, velho De ter conseguido essa última missão aqui Só no cartão, rapaziada Entendeu Não quero problemas Esse finalzinho de ano Finalzinho Início de ano, né Vocês sabem aí Que não dá pra brincar A galera Quer garantir aí O final de ano Também bacana, né De jeito mais fácil É A gente tá aqui suando Todo dia Ficando horas sentado aqui Pra pegar passageiro Deixar passageiro Né Pra vir um espertinho E querer do jeito mais fácil Então não dá pra dar moda Rapaz Rapaz Quero voltar pra casa ainda Hoje Pelo amor de Deus Pega Essa pressa, mano Bora lá Bora lá Vou nem cortar o vídeo, mano Vocês vão ficar com essa última corridinha aqui Juntos comigo, né Aqui não dá pra correr muito Porque tem razar bem aqui, ó Entendeu? De boinha Cinquentinha Pessoa tá longe, viu É, Gopal Ter tocado essa corrida aqui Pra mim, velho Não é possível, mano Os motoboys já estão Pegaram o beco, né É, sem capacete É, mano O pessoal não teme nada Se bem que hoje não viu Uma fiscalização, né Hoje no domingo Ou Hoje no sábado Não tô vendo nenhuma, velho Na sexta tava Uma fiscalizaçãozinha Pesadinha, né Hoje não tô vendo nada, mano Tem 300 metros Sábado aí, pré Pré-Réveillon, né A galera aproveita Aristides Lobo Cara, eu Vocês não tem ideia, mano Como eu tô começando a conhecer mais a minha cidade, sabe Tipo assim O que eu conhecia antes De começar a fazer aplicativo Não era nada, velho Sério Eu achava que Ah, eu sou de Belém Mas eu não conhecia muita coisa não, mano Sinceramente Como eu estou conhecendo hoje Aqui nos aplicativos, entendeu É incrível, velho Entrando na próxima aqui Do shopping Do shopping Eu tô achando estranho Eu nunca vi a UB chamar tão longe Assim como ela chamou pra mim agora Eu acho que era 2.2 Pra buscar Geralmente é pertinho, né Que a UB prioriza, velho Então o negócio tá pegando de motorista pra cá mesmo Pro centro Olha lá Chega, tá Tá cinza, velho Será que pra onde a gente vai, mano? Queria finalizar essa última corridinha aqui Sem chuva, né Chegar seco em casa Ou pelo menos Fazer corrida Sem molhar o celular, né Garantir Garantir Fazer corrida não, é Finalizar as corridas Opa, 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 opa Estou chegando, Carolina Depois de tudo isso Que eu andei aqui, né Se você não estiver aí Apta A embarcar, minha filha Ô, desculpa, pichinho Tá difícil Tá difícil E o shopping tá lotado, né, mano? Você chegou Cheguei, né? Onde é? Esse plásticozinho Dá pra ver nada Pelo amor de Deus É aqui na esquina Que tá marcando mesmo Cheguei Será que ela tá na farmácia Aqui do lado? Oi, Carolina, né? Isso Boa tarde Dirija-se ao local De destino E travessa Preciso Monteiro O 00 Mato Tá Virija-se ao local Vira-se ao local Virija-se Em Avenida Governador Magalhães Barata Vira-se ao local 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Tchau, tchau. 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 Isso, muito obrigado, viu? Feliz ano. E com isso, rapaziada, vou gravar aqui pra vocês e a gente termina a última corridinha da missão. Cadê, cadê, cadê? 8,99 da minha corrida, né? E já contou com a missão, será? Acho que já, hein? Atualizo agora. 120 e 51, né? Vou tirar o print pra vocês aqui. Tirar o print disso e bora ver quanto tempo online eu fiquei hoje, mano. Ufiu. Correria, né, mano? Tem que ser assim, assim, não tem? Tá aqui, eu vou tirar o print e mostrar pra vocês que eu não tô conseguindo ver nada. Só de hoje eu quero ver, só de hoje. É isso? Sábado, domingo? Sábado. Eu acho que é 4 horas que eu tô vendo aqui, mano. Não dá pra ver direito. Mas é isso, gente. Muito obrigado, você que tá aí. A câmera tá pra te carregar. Vou desligar o aplicativo. Vou botar minha musiquinha, vou pra casa. Feliz da vida. Graças a Deus, só corrida boa. Deu tudo certo. A caixinha durou o dia todo, mano. Desde 11h30, né? Eu dei as pausas, eu acho que fiquei 4 horas e 20 minutinhos aí, mais ou menos isso. E... Bora meter um sound, galerinha. Simbora. Muito obrigado. Feliz ano pra todos vocês, mano. Seja um ano abençoado aí pra todo mundo, né? Graças a Deus. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Falou. Uhul. Simbora. Não sei inglês, viu? Seja que me atura, hein, papai. Simbora. Ai, meu Deus. Não peguei chuva. Olha lá, acho onde tá ali a chuva. É, velho. Brinca. A braba de BH, né? Falou. 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 Falou.